Oi pessoal, aqui CatTab123, e eu vou fazer aqui o meu login e colocar um código de joias. Tojam. Ok, e aqui o código que eu digitei. Meu presente de mil joias. Vamos rodar o giro diário. Ok, então gente, no vídeo de hoje, eu tô aqui pra falar de umas novidades da última atualização do Animal Jam. Aqui o Jornal de Jamar está piscando. E a primeira novidade é que finalmente chegaram os falcões. O novo animal de Jamar. Já já nós vamos comprar juntos. Mas antes eu quero mostrar mais uma novidade. O que é esse quadro de códigos, onde você pode desgatar presentes sem precisar se deslogar? Vamos testar um código. Animals. Legal, mil joias. E agora vamos comprar o falcão. Ele é lindo. Vamos até a loja de diamantes. E gasta 10 diamantes. Olha que bonito. Vamos colocar o nome. Ok. Ops. Cancelar. E comprar. O que? Não acredito. Vocês viram isso, gente? Não gastei diamante. Eu continuo com a mesma quantidade. Que bug foi esse? Caramba, eu não acredito. Ok, né? Vamos arrumar o falcão. Bom, vou colocar um azul. Olhos claros. E... Gente, eu ainda não acredito. Meus diamantes. Ok. Na cabeça, eu vou colocar o chapéu de pássaro. Uma coleira. E um cobertor. Tá bom. E olha como ficou o meu falcão. Bom, já que começamos com esse bug de diamantes, vamos tentar um bug com o falcão. Vamos até Monte Shiver. E tentar escorregar sentado. Gente, o ideal é fazer em uma sala vazia. Vamos tentar de novo. É engraçado. Bom, com o jeito na frente, é mais difícil. Mas vamos de novo. Agora bem rápido e... Agora bem rápido e... Zoom! Bom, gente, esse é o meu novo falcão. Eu achei lindo. É maior que a coruja. Ok, pessoal. Espero que tenham curtido. Deixe seu like se gostou, seu comentário e inscreva-se para mais vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo. No próximo vídeo. Obrigado.